Trump foi censurado pelas redes sociais? Ele pode falar o que ele bem entender, se ele for em outra rede social em que ele não foi banido, ele pode falar o que ele bem entender, se ele for na Fox News, ele pode falar o que ele bem entender, se ele for na CNN, ele pode falar o que ele bem entender, assim como, né, tem um aplicativo da MBL que as pessoas se comunicam pelo aplicativo da MBL, hoje a gente deixa todo mundo falar o que quiser, pode ser comunista, pode ser, é, é, defender ditadura, pode defender golpe, pode defender o maior absurdo de todos, a gente deixa lá e a gente rebate com ideias, agora, se amanhã eu acordar e decidir, não, no aplicativo da MBL só vai falar liberal, é censura com as outras ideologias? Não, o aplicativo é meu, eu faço o que vem entender nele, agora, o Twitter precisa entender que se ele quer controlar o conteúdo daquilo que é publicado nas suas redes, ele perde a proteção que é dada às redes sociais, tanto pela lei americana, né, que é a sessão 230 da lei americana, como pela lei brasileira, e é, rede social, né, hoje, não é responsabilizado por aquilo que é publicado por usuários de rede social, se eu cometo um crime no Facebook, se eu, Kim, cometo um crime no Twitter, o Twitter não é responsabilizado por esse crime, o Facebook não é responsabilizado por esse crime, por quê? Porque a justificativa é, você tem muitos usuários, cada usuário é responsável pela sua publicação, e o Twitter e o Facebook não controlam aquilo que é publicado, se eles passam a controlar o conteúdo que é publicado, aí eles passam a ter responsabilidade de veículo de comunicação. Se eu cometo um crime aqui no nosso programa na Jovem Pan, a Jovem Pan também está cometendo esse crime e também é responsabilizada porque ela também é responsável pelo conteúdo que veicula, mesmo quando é outra pessoa falando. Se o entrevistado da Jovem Pan comete um crime de ódio numa entrevista, a Jovem Pan é responsabilizada por mandar aquela entrevista pro ar. Da mesma maneira, o Facebook, o Twitter e outras redes querem controlar aquilo que é dito, logo vão ser responsabilizados por toda e qualquer publicação que for feita nas suas redes. Elas podem esperar que essa mudança na legislação, até a comunidade europeia já se comunicou, já disse, né? E isso é um sinal de que as redes precisam ser tratadas como veículos de comunicação, a Angela Merkel foi no mesmo sentido, o ministro da Economia da França foi no mesmo sentido, e é verdade. Se as redes podem controlar aquilo que é o que não é publicado, logo podem ser responsabilizados pelo conteúdo. E mais uma crítica que eu tenho a fazer em relação ao Twitter. Não definendo o Trump, porque eu acho que ele incitou, sim, invasão ao Capitólio e deve ser preso por isso, respondendo os termos da lei americana. Agora, o Twitter não trata da mesma maneira outras contas de governantes, de chefes de Estado, de chefes de governo, que atentam contra direitos humanos, direitos e garantias fundamentais. Vários países do Oriente Médio, você tem chefes de Estado que pregam a exterminação, o extermínio de Israel, o fim de Israel, apagar Israel do mapa. Não tem nenhum tipo de banimento nesse sentido. Maduro tem uma conta no Twitter, é um ditador, também não tem nenhum banimento nesse sentido. Então, se for para banir discurso autoritário, extremista, e para mim, eu sou um liberal nesse sentido ao extremo. Eu acho que precisa liberar tudo e a gente rebate más ideias com boas ideias. Agora, se ele quer banir essas contas, tem que banir de todo mundo. Pode ser só de um cara e deixar o resto fazendo a festa, porque aí faz parecer que a verdadeira razão não é o conteúdo da mensagem, mas é a pessoa. Então, quem estava cobrando aqui, ah, mas tem lugares onde ditadores possuem contas, onde, talvez, jornalistas ligados a ditadores possuem contas, disseminando mentiras. Esse pessoal também está perdendo a conta aqui. É, mas começou com o Trump, né? Sendo que você já tinha antes muitos líderes mundiais cometendo atentados contra os direitos humanos, e você não vê essa mesma postura dessas redes sociais. Então, é justamente isso que eu estou cobrando. Começou com o Trump, beleza, então vamos valer para todo mundo. E mais do que isso, esse é um ponto importante. Eu não vi você discutir sobre, não sei a sua opinião sobre isso, Guga. Mas é uma mudança de paradigma, é uma mudança na legislação. As redes sociais serem responsabilizadas por aquilo que é publicado nelas. Eu sempre defendi, Guga, que as redes não fossem responsabilizadas pelo que é publicado nelas, porque a minha mentalidade é o seguinte, bom, a rede é aberta para todo mundo, cada um publica o que quiser. É humanamente impossível eles fiscalizarem tudo. Mas, se as redes querem exercer esse controle, aí elas passam a ser responsabilizadas como qualquer veículo de comunicação. Como um jornal, uma televisão, uma rádio. Qualquer veículo de comunicação que veicula algo que é contra a lei é responsabilizado por isso. Não acontece com rede social. Aí a gente vai ter mudança na legislação e as redes vão ser responsabilizadas por isso. Aí não interessa se é humanamente possível ou não controlar. Se quer controlar, vai ser responsabilizado na lei por isso. Essa foi a reação da Comissão Europeia e da maior parte dos chefes de Estado da Europa. E eu tenho certeza que nos Estados Unidos e no Brasil isso também vai repercutir. Um outro ponto, Guga. Se fosse apenas... Ah, não. Está tirando uma manifestação que está contra a lei. Se fosse uma questão de lei, quem é fiscal da lei não é rede social. O fiscal da lei é o Ministério Público e Judiciário. Aí entra uma ação, o Ministério Público tira a publicação do ar, criminosa, porque é criminosa. Não porque está em desacordo com as políticas da rede. Uma coisa é publicação criminosa. Outra coisa é uma publicação que está em desacordo com as políticas da rede social. Que, como eu disse, eu defendo que você pode fazer o que vem e entender dentro da sua própria rede social. Agora, se você agir como veículo de comunicação filtrando o que é publicado, você vai ser tratado na lei como veículo de comunicação. E também ressaltei a hipocrisia de, inicialmente, você só ter o banimento do Trump, tendo que há muito tempo, antes do Trump ser presidente, vários líderes sociais, principalmente lutaduras socialistas, você tem violação contra os direitos humanos e você não tem esse tipo de banimento. Vamos ver se vai começar a banir agora para passar coerência. Mas, é uma novidade isso de você tirar conta de político de rede social, de empresa de rede social. E, mais uma correção, o Huga tinha dito, falando de Estados Unidos, e, ah, uma coisa é tirar crime, mentir, apologia ao nazismo. Nos Estados Unidos, nem mentir, nem fazer apologia ao nazismo é crime. Nos Estados Unidos, vamos lembrar aqui, você pode fazer raio Hitler na frente do Capitólio, e não é crime, diferente do Brasil e de vários países da União Europeia, não todos. Ah, você pode fazer apologia ao nazismo, mas você pode também defender, não é crime. É, então não tem como você defender o Trump, eu não acredito que você está defendendo, não tem como ninguém defender o Trump. E comparar com os outros, dizer que tem socialistas que tinham contas e que não tiveram essas contas removidas, aí você tem que dizer quem, porque você está falando Maduro, Maduro ele ficou usando a conta dele. O Maduro primeiro, você teria que discutir se ele é mesmo um ditador ou não, eu concordo que seja, para muitos não é. Agora, mesmo que ele fosse um cara carimbado como ditador para todo o planeta, porque não é, para muitos países e para muita gente não é, mas para mim eu confesso que é. Mas o que ele fez para perder a conta? Ele usou a conta dele para quê? Para perder? Ele incitou violência na Venezuela para a conta? Não incitou. Então assim, essa é a diferença aqui. Ele mente sobre atos pacíficos, dizendo que foram violentos, e por isso justifica prisões políticas e violência contra manifestantes pacíficos. Não, se você tiver fuxas mentirosas, você pode pôr... É feito assim, você sabe como é feito, as pessoas denunciam o que pode ser considerado uma mentira, primeiro tem que ter o ato da comunidade de denunciar, Você sabe que o do Trump não teve nada de seguir esse procedimento padrão. O do Trump foi uma decisão, e essa não é uma decisão que se toma, contra o chefe dos Estados Unidos, que é com base no procedimento de ir lá e denunciei a conta do Guga, porque o Guga falou um negócio... O Trump não sou nem eu, nem você, né? Então, é muito diferente. É decisão do chefe da empresa, né? Isso é muito claro, pelo amor de Deus. Você não acha que o cara foi lá fazer denúncia, aí foi lá um funcionário, achou que a denúncia estava válida, aí foi ali o Trump, né? E o Trump, ele passou quatro anos fazendo isso, mentindo, incitando, além da desinformação, a violência. E agora ele teve, colheu com isso, essa tentativa, pra muita gente, foi uma tentativa de golpe de Estado. Aí é outro ponto, Guga, também. Se ele passou quatro anos fazendo isso, fica o Twitter também num baninho antes. O que eu tô culpando aqui são as redes, entendeu? É uma hipocrisia. Agora que o cara não tem mais o poder, aí a rede vai dar de macho em cima dele, entendeu? Isso que eu também acho errado. Porque, cara, o Trump... Lembre que o Trump, ele tentou tirar o TikTok, ele foi pra cima de outras redes sociais, o Trump é um cara que usou o poder dele contra as redes sociais. Então, com certeza, eu imagino, com certeza não, mas pra mim, eu imagino que eles ficaram com medo. Eles falaram, porra, feitar esse cara agora, o cara mais três anos ou dois anos pro poder, pode ter uma consequência muito negativa pra empresa. Mesmo que não perdesse a... Direito de carilho, eles perderiam o direito. Mesmo ele fora do poder, você viu, caiu o valor de mercado, né? Também, imagina ele como presidente. Exatamente. A minha crítica às redes sociais é, a regra precisa ser muito clara. Eu acho que eles precisam apontar quais são as publicações quando eles banem contas. Porque muitas vezes tem banimento de conta que sempre falam, ah, a gente analisou aqui algumas publicações e tava em desacordo com as nossas regras. Tá, quais regras e quais foram as publicações que violaram essas regras? Isso eu acho que falta essa transparência por parte das redes. Qual que seria a minha reação? Por exemplo, você tem o WhatsApp, que faz parte ali do Facebook, etc e tal. Por causa desses problemas, né? Que você já tem casos menores, né? De banimento de páginas, por visitações ideológicas. Porque eu pessoalmente troquei de aplicativo de mensagem, né? Não tô mais usando o WhatsApp usando um outro aplicativo. Pra mim, essa seria a solução, a resposta da sociedade, né? Sobre satisfação ou não, redes que buscam controlar as coisas. Porque pra mim, a rede deveria permitir falar tudo. O nome de falar tudo é tudo mesmo. É liberar, pra que ela não seja responsabilizada por aquilo que é publicado. Se o cara comete um ato ilegal, aí sim vai lá, a justiça fala, ó, a rede, ele explora que tá ilegal. Aí, beleza. Agora, se a rede vai controlar, aí, primeiro, eu como consultor da rede, vou pra outro. E um outro ponto é que a lei vai responsabilizá-los pra que tenha publicado lá. E aí eu não sei se as redes, que o modelo de negócio das redes é capaz de sobreviver a tantas ações judiciais que podem acontecer. Porque na rede você tem todo um monte de coisas. Tem gente que está no pisofinia, né? Vamos esquecer, chefe, chefe de estado é fácil de fiscalizar, né? Porque são ali 200 pedidos mundiais. Agora, e as milhões de pessoas que publicam pornografia infantil, que vêm de droga, que promovem sequestros pela rede, e aí? Como é que se soluciona isso? Se eles vão ter capacidade de bloquear todo mundo, esse tipo de fé vai acabar a moda de negócio. E se o cara descumpriu regras do contrato, cometeu atos criminosos no estado das redes? Elas levam a suspensão e depois ao banimento? Sim, elas fizeram a gênero tomando de maneira correta o contrato. O problema de só uma parte é que aí você dá margem para a responsabilidade da rede. Parte que ela publicou, e parte que a gente não trouxe. Entendeu? Que cometeu a mesma quebra de contrato ou ilegalidade. eu imagino que ela vai acabar indo, claro, sempre para aqueles casos maiores, aqueles casos que trazem maior repercussão, e vai depois aumentar a capacidade dela, sempre vai evoluir a capacidade dela de tentar controlar isso, mas o que ela tem que fazer é tentar controlar esse tipo de que alguns atos criminosos aconteçam, tanto que existe a dica que eles conseguem controlar em parte. É, eu acho que precisa valer para todos, para mim, essa técnica vai valer para todos, e dois, vai ter o controle responsabilizado como veículo de imprensa, que é uma coisa que eu nunca defendi, sempre lutei contra, aliás, mas agora, se você vai ter o controle das redes, precisa ser tratado como veículo de imprensa. Música